Fala galera, sou Zinho Sorocabana, apresentador do Remus e Rumos e cara, é sempre um prazer estar aqui no canal oficial da Brudeináutica no YouTube para estar passando algumas dicas e também esclarecendo algumas dúvidas uma dúvida muito comum que chega até mim é para a galera que está iniciando principalmente para quem está iniciando na modalidade de pesca com caiaque é sobre o equipamento ideal, qual o tamanho de vara ideal para pesca com caiaque é claro que vai ter N situações que você pode usar o que eu vou te dizer agora ou de repente pode ser que por algum motivo você consiga usar um equipamento diferente do que eu vou dizer agora sobre equipamento de pesca, sobre comprimento de vara, o que eu digo sempre para as pessoas? é claro, a ação de vara, a técnica, a modalidade de pesca, seja na carretilha ou molinete, fica a critério mas o comprimento de vara eu sempre sugiro para as pessoas quando possível de usar uma vara que não vai exceder a proa do caiaque, o comprimento da proa do caiaque eu vou dar um exemplo aqui, vou virar a câmera se liga só, essa vara aqui ela tem 5'8, tá vendo? e eu deixo ela apoiada sempre aqui no deck do caiaque porque é um fácil acesso se eu precisar fazer um arremesso aqui, eu pego o equipamento aqui e já faço o arremesso outra coisa importante, eu parei o caiaque perto de uma galhada para simplificar bem, tá vendo? a ponta do caiaque lá, está protegendo a ponta da vara, né? então você pode ver que ela está sendo protegida pela própria ponta do caiaque, pela própria proa do caiaque, né? então se bater o caiaque ali não vai ter problema de quebra então eu vou virar aqui essa vara, é uma vara 5'8 uma vara 5'8, né? então as varas aí 5'6, 5'8, 6, são varas que eu considero um tamanho legal para pescar de caiaque porque elas fazem isso, elas são protegidas pelo próprio comprimento do caiaque e claro, como eu falei, no caiaque você não precisa fazer arremessos muito longos você já está chegando no ponto de pesca de uma forma furtiva então seu arremesso não precisa ser tão longo, né? então é por isso que a gente pode usar varas aí do máximo 6, que você vai ter essa facilidade, né? daí você me fala, ah, mas e o suporte de varas? cara, o suporte de varas, eu sempre sugiro para as pessoas, né? usarem quando está pescando em um lugar aberto, sem estrutura, né? aqui nesse canto não tem estrutura assim tão exposta, mas ali até um pouquinho, ó mas por exemplo, se eu estou passando com o caiaque nessa ponta aqui, nessa proximidade e a vara estiver no suporte de varas, tem grandes chances dela enroscar ali, né? então é por isso que eu sempre levo as varas aqui, ó, nessa posição aqui que ela fica além de fácil acesso, ela fica protegida de tudo isso que eu falei para vocês tá bom? então fica essa dica aí, tá bom, galera? se vocês puderem usar essa dica aí, tenho certeza que vai trazer muitos benefícios vai evitar a quebra de um equipamento, que a gente sabe que equipamento de pesca, né? são equipamentos caros, as varas de pesca e também até uma possível perda por uma vara que enroscar num galho de árvore e venha cair na água tá bom? para mais dicas como essa, fica ligado no canal oficial da Brudeináutica no YouTube e também as dúvidas e a ficha técnica sobre equipamentos da Brudeináutica é só acessar o site www.brudeináutica.com.br www.brudeináutica.com.br